Eu vi, lá do alto da serra, que a semente do amor pela terra, deu bons frutos e por aí se espalhou. Eu vi, o raiar de um novo dia, e o som dos tambores anunciam, essa força que vem do interior. Sinais de esperança, coragem e fé, alume ao céu, do litoral ao sertão. Enfim tá chegando em Sergipe o novo modelo de gestão. Abram alas, é a vez do novo, com experiência e os pés no chão. Já ouço nas ruas a voz do povo, e bate mais forte o meu coração. O Valmi chegou, chegou, chegou pra mudar. Vinte e dois, meu governador. Chegou, chegou pra trabalhar. Vinte e dois, da costumbreira baiana crescer, linda do jeito que tá. Agora imagina Sergipe nas mãos, de quem sabe governar. O Valmi é cabra direito, Valmi, um amigo, um irmão. Pra Valmi eu digo sim, pra velha política eu digo não. Valmi não está sozinho, nessa luta somos todos nós. Antes, Valmi de Franciscinho. Valente, 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 Valente. A sua voz é a nossa voz. O Valmi chegou, chegou, chegou pra mudar. Vinte e dois, meu governador. Chegou, chegou pra trabalhar. Na costumbreira baiana crescer, linda do jeito que tá. Agora imagina Sergipe nas mãos, de quem sabe governar. O Valmi chegou, chegou, chegou para mudar. Agora imagina Sergipe nas mãos, de quem sabe governar. Vinte e dois. Vinte e dois. A CIDADE NO BRASIL